E aí galera, beleza? Rafael aqui, trazendo um vídeo pra vocês. O vídeo não tem coisas muito felizes pra falar, é simplesmente passar o que um amigo que tá num grupo nosso acabou passando aí. Eu vou deixar a história se desenrolar, vocês já viram aí no título do vídeo. Vocês estão vendo esse layout aí da live, eu tô aproveitando aqui pra gravar a tela do computador. Que aí eu mostro diretamente aqui no meu WhatsApp, como vocês podem estar vendo aí, que fica melhor pra vocês. Eu já sabia um pouco da história do que tinha acontecido, mas eu combinei com ele, se ele liberava, a gente fazia conteúdo tal, que ele participasse. E aqui, vocês podem ver no WhatsApp aí, eu fiz um tópico, um tópico de perguntas, que ele foi me respondendo uma a uma. A primeira aqui, ó, foi como ele achou o Buu, onde ele viu o anúncio, como ele chegou pra tá comprando esse animal, tá? Aí a resposta dele foi aqui, ó. Então, Rafael, foi pelo OLX, cara, um anúncio, que estava lá custando 900 reais, e eu dei uma chorada lá, caiu pra 700, e foi no anúncio do OLX. Então, Rafael, quando eu cheguei no local... Então, você viu aqui que o Dog, ele viu pela OLX, né? Estava 900 contas, ele conversou um pouco com o cara, baixou e tal, né? Mas tem muita coisa aqui, muito legal, que vocês vão ver aqui, que é uma história cabulosa. A segunda pergunta que eu fiz pra ele, foi qual foi a visão dele, quando ele chegou no local, o que ele sentiu, assim, no clima do local que os cães ficavam e tal. Tá, ele respondeu aqui pra mim, ó. Quando eu cheguei no local, era uma casa, fui bem recebido na porta, né? Não me convidaram pra entrar. Aí, ó. Aí já é um ponto pra você desconfiar ao máximo. Como que você vai comprar um animal que você não consegue chegar, ver os pais, ter contato, ver como é o temperamento e tal. Vamos continuar. E eu pedi pra ver os pais, né? Tá certo, pediu pra ver os pais. Aí tava solto normalmente, era um boteirinha branco, né? E a fêmea estava no terraço e a gente só podia ver pelas escadas, segundo os vendedores lá, né? Era um casal, tava tarde, né? Escuro pra poder subir e tal. E não permitiram que eu subisse. Eu via a mãe distante, né? Sim, sim. Aqui, vamos pausar aqui, ó. Aqui ele já não teve acesso à mãe. Então, se a mãe tivesse algum problema, tanto de comportamento ou apresentando alguma coisa, já fica com o pé atrás. Porque ele não teria acesso a ver isso. Imagina isso à noite e tudo, tá? A terceira pergunta, dá pra mim ler aqui porque ela é pequena. Eu perguntei pra ele se ele viu algo de estranho, né? Alguma questão que ele perguntou pro vendedor, o vendedor falou alguma coisa estranha pra ele. Tá, vamos ver o que ele respondeu aqui, o Guilherme. Sim, sim. Notei algo estranho quando eu pedi pra ver a mãe da minha cachorrinha. Aí o rapaz lá, o vendedor, me mostrou lá de baixo do corredor. Ela estava no terraço lá em cima, eu pude ver distante. Como já estava escurecendo, eu imaginei que podia ser, como eles nunca me viram, né? Me recebendo em casa. Ah, mas isso aí é... Se você combinou, você chegou no horário que você combinou com... Independente, porque se foi na casa do cara, como se fosse com um criador, se fosse com um criador, eu já cheguei em Jundia aí lá, seis horas da manhã. O cara me atendeu legal, fui pra dentro, vi o pai, vi os dog, tudo certinho, onde os dog ficavam. Então, é mais... Aqui, pessoal, aqui é uma questão de uma pessoa que tem muita gente assim, né? Não estou crucificando o Guilherme. Hoje em dia, vocês vão ver aqui que o pensamento dele sobre tudo isso que ele fez, totalmente contrário, né? E, mas isso que ele passa aqui, tem muita gente que passa, tá? Aí, às vezes, eu falo isso nos vídeos, só que vocês acham, ah, está falando só porque você tem canil, tem dog com pedigree, você quer vender e tal. Mas fica aí que vocês vão ver que essa história tem muita coisa pra desenrolar ainda. Vamos continuar aqui. Então, viu bem distante, né? É uma coisa já a se desconfiar muito, você não ter acesso tanto ao pai e à mãe ali, tá? Aí, eu perguntei pra ele se ela teve algum probleminha de saúde, né? Assim, quando ele pegou ela, tá? Então, ela já veio de lá com dois meses, né? Quando eu fui comprá-la, ela já tinha dois meses. Ela veio no carro meio estranha e, desde já, no caminho, já vomitou arroz. Vomitou arroz dentro do carro, já no caminho. Arroz, galera, arroz. Em cima da minha blusa. E notei que no rosto dela tinha um pouco de uma ausência de pelos, né? Mas eu acreditava que era por causa do tigrado que ela tem no rosto. E já veio, já levei no veterinário no dia seguinte, após trazê-la pra casa. Foi feito o exame de sangue, constatado que ela tinha doença do carrapato, a babésia caniche. Olha, um dia, um dia ficou com um animal, no outro dia já teve que levar no veterinário, já com a doença do carrapato. Por isso que eu falo que tem que pesquisar pra comprar. Tem que comprar de quem tá fazendo a coisa certa, entendeu? Isso que tem que estar passando aqui, muita gente passa. Mas muita gente passa. Vocês não têm noção. Não falo só de bull, não. Eu falo de todas as raças. Muito dog sendo vendido sem raça, tá? Só com algumas características da raça, o pessoal já vende como é de raça. Quem não conhece, compra, né? Às vezes a pessoa compra sem ter a maldade, sabe? A pessoa compra achando que tá levando um dog de raça mesmo, mas sem maldade nenhuma, quando vai saber mais pra frente. E fiquei por um mês tratando esse problema. E agora, recentemente, de três dias pra cá, agora tô tratando a sarna. Sarna demodésica. Olha a pancada. Tá sendo tratada, levando o veterinário. Olha isso, galera. Dois meses que o animal tá na mão do cara, olha a bomba que ele já tem. Tá vendo a bomba que o cara já tem na mão? É muito complicado isso, galera. Aí eu perguntei qual era o problema de saúde que ela tava, né? Algum tratamento que ela iria fazer daqui pra frente, tá? Ela agora no momento está com sarna demodésica. Tá sendo tratada. Eu soube pelo veterinário que isso é genético, né? É um tratamento que eu vou ter que fazer sempre que a imunidade da minha cadelinha estiver baixa. E que isso é genético, passado de mãe, né? De mãe ou de pai. E isso agora vai ser contínuo na minha vida. Olha que sina, galera. O filhote... Olha que sina. O filhote com dois meses na mão do novo proprietário aí, que às vezes sem ter o conhecimento, sem saber... Por isso que a gente faz esses vídeos pra alertar. Porque a pessoa não compra na maldade. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento correto, né? E vai e acaba comprando esses filhotes, né? E depois pega amor. Mas depois... Mas vem tudo esse problema junto. Então é complicado pra caramba isso. Por isso que a gente tenta sempre alertar. Às vezes a gente bate na mesma tecla, fica falando pra comprar de canil, comprar de canil. Às vezes a galera acaba pensando que isso é porque a gente tem canil registrado. Mas não é. É pra alertar e pra que ninguém mais passa por isso. Ou pra que cada vez menos pessoas passem por isso, tá? Aí eu perguntei pra ele o que ele faria daqui pra frente se ele fosse comprar outro animal, né? O que ele aprendeu com tudo isso que ele tá passando? Sinceramente, sendo sincero, hoje, se eu pudesse, com a experiência que eu adquiri, pesquisando, hoje eu procuraria um canil credenciado que eu pudesse ter acesso, né? As documentações. Porque agora eu sei que existem laudos, né? Que o canil dá. Sim, isso que ele falou de documentação, é contrato, pedigree, tá? E o laudo veterinário, que é o atestado de saúde, né? Pro filhote ir pra sua casa, que é o básico, né? Laudo do veterinário, documentações, contrato de compra e venda. Hoje eu procuraria um canil e compraria dessa forma. Não faria mais da maneira que eu fiz, não. Deixa eu pausar aqui. Aí, galera, ele passou por tudo isso, tá gastando, vai gastar pelo resto da vida dessa bull fêmea que ele tem. Então é um tratamento vitalício aí pro resto da vida, fazendo, né? Aí eu perguntei pra ele se agora, porque ele falou que foi comprar, pagou baratinho lá, eu perguntei se se ele soubesse que ia passar por tudo isso que ele passou, se não compensaria ele ter pagado de dois mil reais pra cima aí um dog de canil, com pedigree, contrato e toda a documentação. Então, Rafael, com certeza, com certeza, hoje eu investiria bem mais pra ter um cão de procedência, né, um cão de um canil que tenha procedência do que da maneira que eu comprei, porque no fim você acaba gastando mais do que o que deveria, né? E não só a questão de saúde, mas a questão de padrão também. Eu acabei, de certa forma, dando sorte, mas existem pessoas que não dão, né, pesquisando. Hoje eu vejo que muitas pessoas que vendem dessa maneira ou barato, agem de má fé, geneticamente, um cachorro fora dos padrões, cães que ficam agressivos, né? Isso que ele comentou aqui, cães agressivos, cruza mal direcionada, né, tanto fora do padrão quanto o desvio de comportamento, isso é falha na raça e é cruza mal direcionada quem está cruzando sem saber de nada. Vamos continuar aqui na resposta dele. Que agem de maneira contrária do que a raça, do que condiz a raça, né? Então, com certeza, eu investiria bem mais do que investir para ter, porque os gastos estão sendo maiores, né? Então... É o que eu falo nessa mesma questão. Às vezes você também pega um filhote saudável, mas... que está tudo no padrão, certinho, assim, né? Sem documentação. Mas tenta fazer o registro inicial dele para você ver se não vai ficar até mais caro do que comprar um anticanil. Com certeza, eu gastaria bem mais para ter um cão saudável, um cão dentro dos padrões, do que o que eu fiz, né? O que eu gastei. Então, galera, espero que tenha dado para vocês verem aí um pouco da história de como foi o desenrolar, né? E a gente sempre deixa o alerta. Pesquise bem antes de comprar. Pesquise para comprar em canil. Não é porque a gente tem doa com registro que a gente fica falando isso. A gente fala muito isso que é porque isso é rotineiro de acontecer, tá? E mais para baixo, vocês vão ver aqui, ó. Eu perguntei para ele, ó. Deixa eu ver se eu acho. Eu perguntei aqui, ó. Gui, teve mais filhote com sarna na ninhada? Ele respondeu aqui para mim, ó. O irmão dela está. Que ele conhece o irmão dela, né? O cara que tem o irmão dela. Ele também está com sarna de hermodésia que está passando pela essa mesma sina. E os outros filhotes que saíram, quem sabe não vai estar também. Entendeu? Porque ele conhece só esse rapaz que comprou também dessa mesma ninhada. Entendeu? Então é muito complicado isso, galera. Pesquise bem antes de comprar o seu filhote, tá? Porque isso é rotineiro de quem faz o mau uso da criação, tá? Essas doenças, doença do carrapato, sarna, é por falta de seleção, muitas das vezes, tá? Por muito cruzamento de irmão com irmão, né? Que isso joga o sistema do dog lá embaixo. Ele não consegue combater os poros que chegam na pele. É onde desenvolve essa sarna, tá? Que é a falta da defesa da pele do animal a defender sobre toda a sujeira que tem. Todo animal está exposto à sujeira do ambiente, tá? Então é mais ou menos isso que acaba formando essa sarna. O animal não tem a proteção natural ali. Ele não consegue se proteger desses poros. De poros não, de poeira, de sujeira do ambiente, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero todo mundo que está acompanhando as lives aí. Muito obrigado, tá? A gente vai programar mais uma livezinha para essa semana, que eu estou vendo que a galera está curtindo bem lá no canal, tá? E nas lives a gente pode até debater temas que saíram em vídeos durante a semana, algumas dúvidas que vocês tiverem também, como aquele vídeo das rações, tá? Vocês podem estar perguntando em live, não tem problema algum, tá? A gente está cada vez tentando desenvolver algo um pouquinho melhor para vocês, para estar trazendo para vocês, né? O áudio também que eu gravei aqui não ficou muito 100%, porque o local também não tem a acústica certa, mas eu precisava gravar a tela do meu computador, porque se eu pegasse somente esse áudio e jogasse no programa de edição, talvez vocês pensaria que é montado, tá? Mas está tudo aqui, ó. Todas as conversas que eu tive com ele, ó. Tudo aqui, ele me respondeu. Muito obrigado, Guilherme. Ele falou que eu poderia falar o nome dele. Ele é do Rio de Janeiro, tá? E ele está passando por essa sina aí. Infelizmente, por falta de conhecimento. Você pode ver que não é nem maldade da pessoa. A pessoa deu na telha de comprar um animal, né? Às vezes foi pela alternativa mais fácil. E agora ele está no nosso grupo aqui. Quem quiser entrar no nosso grupo, no meu grupo do WhatsApp, no meu Instagram, tá? Vai estar na descrição, lá na bio. Tem um link que joga direto pra mim. Só me chamar lá que eu adiciono, tá? Muito obrigado a todos aí. Passamos de 928 inscritos aí. Logo estamos chegando em mil. A gente está trazendo live direto pra vocês aí pra conseguir fazer um negócio bem da hora. Muito obrigado a todos e fui! A gente está fazendo aí. Tchau, tchau.